Andes Puma com promoções porque a loja tá novinha pra você, hein? Dá-se uma olhada, gente, nesse sofá maravilhoso. Ele que tem várias cores, vários tecidos, uma medida sensacional e o preço melhor ainda. Dez vezes de R$199,00, ele é retrátil e reclinável também. Tem mais promoções pra você. Vou mostrar um outro sofá que tá lindo demais. E ele tem um diferenciado, esse próximo sofá, hein? Já no braço dele, que é aquele braço travesseiro lindo, que tá super em alta, hein? Esse sofá também é retrátil e reclinável, apenas dez vezes de R$219,00. Corre aqui pra Andes Puma, a loja tá linda, tem novidade pra você. Aqui na Timóteo Penteado, número 4.637, telefone 2455-6460, Andes Puma. Uma variedade de sofás pra você. Corre pra cá.